Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, ouvisse o povo da terra, busquem-o incansavelmente até achá-lo, eles vos ensinaram que não precisa fazer nada, e ele já fez por você, se vocês não lhe buscarem, vocês não vão lhe achar, mas não se esqueçam, se devem lhe buscar de todo o coração. Renunciem as vossas vidas, fujam do pecado, saem do meio deles povo meu, saem da religião, é uma cadeia, isso você não sabia, a religião é uma cadeia, ainda que ele fale como o cordeiro, mentira, 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 pois o anticristo falará como o cordeiro, mas ainda assim é inimigo do cordeiro, porque muitos já estão a falar como nós estamos a falar, mudaram a sua linguagem, eles sabem que isso vai incendiar a terra e o mundo, eles sabem que os seus negócios vão falir, eles sabem que o povo já não vai mais acreditar nas mentiras, e Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai até esquinjará-lo e tomar água, e porque não sei o que é, ai, fazer esse propósito, ai, porque não sei o que é, sim, o povo está despertando, e eles mudarão também de tática, e vão me pregar a cruz, mas odeiam a cruz? Ouviste só, oh mulher, eles odeiam a cruz? O lema, ou então, a ordenança é esta, saia do meio deles, povo meu, para que tu não encoras nos mesmos crimes e o castigo que vem sobre eles, para que tu não sejas cortado com eles, foge, há uma cidade, ela chama-se cidade do refúgio, onde o vingador do sangue não vai achar você, esconda-te, para você não perecer, porque os hipócritas mudarão a mensagem, falarão como o cordeiro, pregarão a cruz, mas interiormente são lobos devoradores, ouviste-se?